Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games. E pessoal, vamos, a gente está jogando aqui o New Super Mario Bros 2. Esse é o primeiro vídeo que eu faço nesse canal, mas eu já passei algumas fases e resolvi então. Já que a gente está jogando, vamos gravar alguma coisa aqui para ver. Não sei se eu vou gravar todos, mas vamos gravar algumas fasezinhas aqui. E agora eu estou aqui na Corn Plains 3, Yoshi Hill. Vamos ver então, primeira vez aqui jogando essa fase. Vamos lá. Eu zerei recentemente o New Super Mario Bros Wii, do Nintendo Wii. E gostei muito, daí já vim procurar esse daqui também, para jogar. E que eu acho que vai ser mais legal ainda, porque visualmente falando, né. Foi lançado aí depois já para o videogame da próxima geração Wii U. Assim, qualidade gráfica, melhor. Muito bom, muito divertido. Eu adoro esses joguinhos do Mario, assim. Principalmente esses dois, os três de eu não curto muito. Mas esses dois de eu curto bastante. Zerei do DS também. New Super Mario Bros DS. Deixa eu ver se não tem nada aqui, porque geralmente tem algumas... Coisa escondida nessas rodas aí. Aqui tem alguma coisa, hein. Olha só, falei. Eita. Aí, garoto velho. Esse pato perinho aqui evoluiu bem... Viu esse lado do Super Mario Bros. Ah, nem precisava pular, ele já ia matar as três. Vai, está bonitinho. Bonitinho, esse jogo aqui ele é velho já, hein. Tinha até esquecido disso aqui. Toda vez que ele come uma maçãzinha ali, ele... Dropa um item. Só que ele mostra ali, uma barrinha ali, circular ali. Acho que tem alguma coisa aqui pra cá, hein. Deixa eu ver. Opa. Vixi, agora deu ruim. Vamos lá, vamos lá. Eita, nós. Rapaz, perdi o Yoshi. Vai ser o judiação. Tem um cano aqui. Vamos ver. Ah, moleque velho. Ah, ele voa aqui, né. Se eu segurar... Ah, olha só. Aqui ele voa que nem a capinha, né. Quer dizer, não é que nem a capinha, porque a capinha ele fica... Ele plana no ar, né, com a capinha. Aqui ele não plana no ar, eu acho. Como se fosse a peninha, mas... Sem você planar no ar com aquele esquema que você... É... Aperta... Ah, é. Você aperta pra trás e você... Eita, nós. Será que eu vou morrer aqui? Ah, que interessante, quando a música vai pá pá, eles vão uma puladinha. Como ocorre aí na... Na versão do Nintendo Wii. Bom, tá aí, então. Aí, pessoal. Passamos de fase. Espero que tenham gostado, hein, desse videozinho aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Deixa ele morrer lá. Deixa ele morrer. Quero passar de novo. Ixi. Time up. Então, é isso aí, pra mostrar pra vocês aí. Talvez gravamos mais vídeos aí, daqui futuramente. Vamos ver. E aí, vamos ver. suo... Tchau.